Ó, ó, DJ P4 caralho, aquele pique todo porra F1 pra te esquecer do solteiro, mas nunca sozinho Fido perfil fake pra te ver fingindo, ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair, trouxe burai, eu me desapego e tal e tchau Nasguil que brota, brota no complexo anormal Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com, tá com medo, tá com medo Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com, tá com medo Foda-se minha ex, ai se ela me chamar logo o bloqueio Foda-se minha ex, ai se ela me chamar logo o bloqueio Na feco de essa mina eu esqueço, pau e tchau Nasguil que brota, brota no complexo anormal Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com, tá com medo, tá com medo Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com, tá com medo DJ P4 caralho, aquele pique todo porra F1 pra te esquecer do solteiro, mas nunca sozinho Fiz um perfil fake pra te ver fingindo, ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair, trouxe bura e eu me desapego É pau e tchau, nasguil que brota, brota no complexo anormal Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com, tá com medo, tá com medo Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com medo, tá com medo Foda-se minha ex, ai se ela me chamar logo o bloqueio Foda-se minha ex, ai se ela me chamar logo o bloqueio Na feco de essa mina eu esqueço, pau e tchau Nasguil que brota, brota no complexo anormal Se ela brota na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com medo, tá com medo Se ela brotar na base hoje eu tá com medo, tá com, tá com medo Quando o PH chega no YouTube fudeu